E aí o Paraguai vai pra frente, boa bola do Cássio, ele estocou pro Wesley, chutou cruzado e o Fábio pegou, não deu rebote. Vai pra cima do Maldonado, bom o toque dentro da área, Wesley de primeira. Bola foi lá na geral do estádio do Mineirão, deixou lá o cotovelo naquele lance anterior e lá vem o Marques, o chute da Prabe. Segue o jogo e o toque no Marabá, a bola vai pra fora. Trabalha bem a bola, é habilidoso, conduz com habilidade, soltou a canhota no meio do gol e o Bruno pegou. E São Paulo e Santos a partir de 8 da noite. Bola dentro da área, olha o toque de cabeça, apareceu ali o Lima pra afastar. Dentro da área o Marquinhos, também o Cássio e o Lima, bola cruzada, Fábio saiu, olha o rebote, o Wesley dominou, pode mandar pro gol, chutou forte. E a bola bateu no Atlético, olha o rebote, Rubens Cardoso mandou uma bomba com a canhota. Boa devolução, que lindo toque do Alexandre pro Diego. Tá no meio o Adriano, cruzamento, Adriano de cabeça é gol. Gol do Cruzeiro, Adriano. É, performance no jogo naquele momento. Olha o Wesley invadiu, pode chutar, chutou, Fábio não perdeu, o Catanha perdeu. Inacreditável foi o Rafael Miranda que perdeu um dos gols mais feitos. Olha o Atlético, o Wesley invadiu pela direita, bateu forte e mandou pra fora. Vai pra cima, tenta jogar na individual, rolou mais atrás, boa bola, Rubens Cardoso entortou, chutou cruzado. A bola sobrou, passou pelo Catanha e o Fábio pegou. Vem aí o garoto Ramon, bela jogada do Diego, cruzamento, bola na entrada da área, Adriano chutou no travessão. Tá balançando o travessão aqui no Mineirão, que pancada do Adriano. E olha a recuperação de bola, o Wesley ganhou, cruzou, Marques tocou pra fora. Ele tentou dar um toquinho pra encobrir e tirar do Fábio e a bola saiu. O Wesley Rodrigo, o Fábio e bola pelo alto. Descida do Wagner, vem pela esquerda, boa bola pro Vano, condição legal, saiu na cara do goleiro e cobriu, tocou pra fora. Incrível. Olha o lançamento, Marques, a condição é legal, driblou, goleiro, a bola vai entrando, pra fora, a bola sai. A bola correu demais, o Marques não teve velocidade pra chegar e pra tocar. Veja como ele tentou encobrir o Fábio e depois foi atrás da bola. O nosso time tá criando as oportunidades, tá correndo. Não foi falta de empenho de ninguém, todo o nosso time todo correu. Mas o clássico é decidido em detalhes, né? É decidido em detalhes e o Cruzeiro foi lá, a oportunidade criou, foi lá e fez o gol. O nosso time criou vários e não fizemos. Eu acredito que um pouquinho mais de calma, né? Coisa da eficiência de se criar e botar essa bola pra dentro, que ele tá faltando, gente. E nós vamos buscar isso aí. No primeiro tempo o time tava, principalmente quando o Catanha tava vindo disputar a primeira bola, o Atlético tava jogando só com ligação direta. E o Catanha brigando por essa primeira bola pra sobrar pro Marques e pro Wesley, né? E aí eu inverti a posição do Batatás com o Moisés. Aí nós começamos a ganhar essa primeira bola e a segunda bola. Aí o time começou a jogar e encaixar nos contra-ataques. E o segundo tempo, principalmente com a entrada do Diogo no lugar do Maldonado, praticamente o Marques não jogou. E quando o Marques não joga no Atlético, a gente sabe que o Atlético perde e perde muito.